Fala galera, vou mostrar pra vocês aqui a central multimídia Android de um DIN, né? Essa aqui ela é tela infinita, ela não precisa de utilizar moldura em alguns carros, né? Muito vendida aí pra vários carros aí que moldura é muito cara, né? Tem saída de SUV, saída de RCA, entrada e saída de vídeo, né? A centralzinha toda touch, volumezinho lateral, né? A tela touch aqui, ó, já tem o Wi-Fi, né? Você pode rotear pra ela a internet do teu telefone celular ali e ela já acessa a internet aí do seu smartphone, beleza? Vários aplicativos você pode baixar, são 32GB de memória interna, tá vendo? Youtuber, Spotify, tem o Phone Link ali que é um aplicativozinho de espelhamento de tela, o iGo GPS online, esse aqui é o offline, né? Você pode baixar o online também através do Play Store, beleza? Tela touch capacitiva, touch bem sensível mesmo ao toque, belezinha? Central bem rápida, qualquer coisa, só falar com a gente aí. A gente tem a própria entrega ainda algumas peças aqui, a qualidade de imagem dela é bem bacana, né? O telefone aqui tá com a câmera, não tá muito boa, mas é show. Beleza, galera? Precisando, só falar com a gente aí. Valeu!